Oi, tudo bem com você? Não tem noche, eu não vou te fazer mal. Eu sou um elvo da floresta. Meu nome é Floradriel. Então, eu, de certa forma, como eu posso explicar, eu escutei seu chamado. Eu sei que você não me chamou porque você não me conhece. Agora conhece. Mas, eu escutei ao longe que você precisa dormir e não estava conseguindo. Veja bem, eu vim atender o seu pedido. Bom, sim, sim. Temos as fadas também que ajudam nessa tarefa de auxiliar no sono. Mas, não é pra todo mundo que a gente aparece. Afinal, só quem acredita de verdade pode ver. Pois é. São pessoas agraciadas. Bom, eu trouxe um chá pra você. Sim, é um chá especial que nós fazemos na floresta. E com ele, você vai dormir melhor. Sim, é um chá natural. E é muito gostoso. Eu espero que você goste. Eu tomei a liberdade de pegar uma xícara da sua cozinha antes de vir aqui pro seu quarto. Não se preocupe. Não contei nada que vá te fazer mal. Eu vou usar israeli. Mas, fui informada de que teria que usar. Pra não falar muito alto. Apesar que nós elfos não falamos muito alto. Temos sempre a voz bem branda e calma. Somos, em maioria, bem pacíficos. Tome. Tome tudo. Isso. É como um remédio pro sono. Sim. A partir de agora. Isso. Muito bem. Não. Estranhe se a partir de agora, você começar a se sentir mais calmo. E se seus olhos ficarem mais pesados, deixe que seu corpo se acalme. Não estranhe se, por acaso, você começar a se sentir agora, seus olhos fechando praticamente sozinhos. Se por acaso, você sentir como se fosse um formigamento descendo da sua nuca até os seus ombros e tomando todo o seu corpo de trás pra frente. São efeitos do chá e do sono agindo em conjunto. Não estranhe se, por algum momento, você sentir esse formigamento descendo do seu ombro até o seu antebraço. O direito e o esquerdo. O direito e o esquerdo. é o seguinte. O direito. Até chegar ao seu quadril. Agora, você vai sentir as suas coxas relaxarem e, de certa forma, também formigarem. Tudo isso é efeito do chá. Quando esse formigamento chegar aos seus pés, um formigamento leve, como uma brisa bem suave, passando pelo seu corpo inteiro. Quando o formigamento chegar aos seus pés, então, se imagine em uma floresta bem linda e ensolarada, com seu clima preferido. Afinal, pode estar sol, mas estar frio, ou meio quente, ou simplesmente agradável, nem frio, nem calor. Mais agradável. O mais agradável possível para você. Porque esse é o seu lugar seguro. É aí onde você vai deixar todos os seus problemas e preocupações irem embora. Imaginem que, nessa floresta, há um rio e você se senta à beira dele, onde tem uma árvore grande, em um canto bem confortável, sob a grama, você vai sentar e relaxar, e vai ver a correnteza do rio. e observar as folhas sendo levadas, uma a uma, as folhas dessa árvore em que você está acostada, encontrada. Veja cada folha que cai, indo embora com a correnteza, sendo levadas para longe de você, de onde você está. Observe como elas vão, conforme a correnteza manda. Conforme a sua mente manda, que a correnteza esteja, está forte, ou está fraca. Agora, você vai fazer o seguinte, você vai colocar sobre essas folhas, cada problema, cada objetivo, cada preocupação, tudo. Tudo que te faz ficar com a mente acesa, coloque sobre as folhas, e as veja sendo levadas com a correnteza. Afinal, esse é o seu lugar seguro. Nada pode te atingir aí, nada pode te preocupar. Sinta o vento soprar sobre a sua pele. 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 Sinta o vento sob a minha Cruise. Sinta o ventoρόdolego. Sinta o vento摂 when you stay quiet. E significa o vento tonight? Sinta o vento feel him and then does aber the way he wants to sleep. Sinta o vento pozyty зав home and kept in as good lugar. Você estará seguro e nada te atingirá. Essa árvore sobre a qual você está encostado, é a sua bateria. Você vai encostar e se recarregar para um novo dia. E aí, quando você acordar, você vai estar preparado para tudo de novo. Todos os problemas, todos os obstáculos, objetivos. No momento em que você estiver acordado, é o momento em que você deve se preocupar com isso. No momento em que você deitar em sua cama, viaje para o seu lugar seguro e não pense mais em nada. Apenas, durma, descanse e recarregue as forças para um novo dia. Vejo que o chá fez efeito. E agora, as minhas palavras estão vazias, ao longe. Você quase nem entende mais o que está acontecendo. Só deixa o sono tomar conta. E não precisa entender mais nada. Vá embora com o sono. Deixe ele te levar sem medo. Relaxe sem medo. E quando precisar de mim novamente, me chame. Eu venho ao seu socorro. Eu trago o seu descanso. Mas agora você já conhece o caminho caminho para o seu lugar seguro. Caminhe até ele todos os dias em que precisar. Boa noite. Durma bem.